Este artigo foi publicado no JAMA, Journal of American Medical Association, em 21 de outubro de 2009. Fala sobre o rastreamento dos cânceres de próstata e da mama. E há um subtítulo que diz, será que os benefícios foram exagerados? E que esse tipo de rastreamento, esse tipo de check-up, realmente não causa o benefício que toda a sociedade e a mídia esperam, dada a ampla publicidade que é feita em revistas, jornais, programas de televisão, como algo positivo, algo útil, inquestionavelmente, como se não houvesse qualquer colocação, qualquer opiniões que questionassem essa virtude do exame. E esse artigo é um artigo de revisão e de opinião. É um artigo que coloca que o rastreamento dos cânceres de próstata e da mama são muito promovidos nos Estados Unidos, de tal forma que os custos do rastreamento chegam a 20 bilhões de dólares ao ano. E, inclusive, os diagnósticos de câncer de próstata aumentaram de 1980, em que um para cada 11 homens tinham esse diagnóstico, para o ano de 2009, em cada seis homens, um tem esse diagnóstico. O mesmo aconteceu para o câncer de mama. O risco de câncer de mama, o número de diagnósticos de câncer de mama em 1980, era uma em cada 12 mulheres e agora em 2009 é uma em cada oito mulheres. E uma colocação dos autores é a de que, se o rastreamento identificasse de forma absolutamente acurada os cânceres numa fase precoce, assim que o câncer começasse, assim que o rastreamento desses cânceres começasse a ser implementado, haveria indiscutivelmente um aumento na incidência de cânceres de baixo grau. Os cânceres iniciais iriam ter os seus diagnósticos aumentados. E, com o tempo, haveria uma queda dos diagnósticos de câncer metastático. Acontece que isso não tenha acontecido nem no câncer de próstata e nem no câncer de mama. Os cânceres metastáticos continuam com a mesma incidência. E, por comparação, no caso dos cânceres de intestino grosso e no câncer do colo do útero, isso é o contrário. Quer dizer, houve um aumento na detecção de cânceres precoces e houve uma queda na incidência de diagnósticos de câncer avançado, mostrando que o rastreamento desses cânceres, colo do útero, são úteis. E tudo isso daí está sendo colocado como, talvez, o que esteja sendo descoberto nos check-ups dos cânceres de mama e de próstata. São cânceres de muito baixo grau. No caso da próstata, há uma suspeição de que se diagnosticam cânceres que jamais iriam se manifestar em vida. E isso, certamente, também acontece no câncer de mama. Cerca de 20% a 30% dos cânceres de mama diagnosticados bem no início jamais iriam se manifestar em vida. E, infelizmente, esse é um dilema. E os autores dessa revisão recomendam que deveria haver um maior foco na identificação de biomarcadores que pudessem diferenciar realmente cânceres de alto grau, de alto risco, versus cânceres de baixo risco. Coisa que, hoje em dia, não é possível. E os cânceres de baixo risco, quando são tratados de forma agressiva, eles só podem deixar para essas pessoas danos e sequelas que não aconteceriam se o câncer não fosse diagnosticado. Então, é isso aí. O Journal of American Medical Association, de 2009, é o fascículo 302, página 1685.